Em Sobral, 30% da frota do município são de motos. A quantidade e a gravidade dos acidentes envolvendo os motociclistas preocupam os especialistas. O último levantamento feito pelo Detran revela que a frota de veículos de Sobral conta hoje com 48 mil carros e 20 mil motos. E esse tráfego tem feito cada vez mais vítimas de acidentes. De acordo com o SAMU, que geralmente realiza os primeiros procedimentos médicos ainda no local do acidente, de janeiro a maio do ano passado foram registradas 269 ocorrências envolvendo motociclistas aqui em Sobral. Este ano, o número subiu para 487. O setor de emergência da Santa Casa recebe todos os dias um grande número de pacientes. Segundo este cirurgião, 80% dos atendimentos realizados aqui tem o motociclista como principal envolvido. O médico traça o perfil comum entre os acidentados. A grande maioria deles são pacientes jovens, pacientes que muitas vezes estavam alcoolizados ou sem capacete ou os dois juntos. E chegam realmente desde estados leves, que é mais raro, mas geralmente com traumas muito graves, principalmente os traumas craniocefálicos. Muitas das vítimas do trânsito são encaminhadas para o centro de reabilitação de Sobral, onde segundo o coordenador, o tratamento pode ser demorado, dependendo da gravidade do caso. Dependendo da sequela deixada no usuário, esse usuário vai passar a usar dos nossos serviços um maior tempo, né? Dispor de um maior tempo de seis meses de tratamento, nove meses de tratamento, um ano de tratamento. Isso eu estou falando em relação aos acidentes graves, né? Edson passou a fazer parte das estatísticas quando em 2009 sofreu um acidente na estrada. Depois de passar por 20 cirurgias, o rapaz ainda se esforça com a ajuda da fisioterapia para amenizar não só o trauma físico, mas também o psicológico. Tanto está sendo difícil para a minha família e para todos, né? Porque a pessoa fica debilitada mesmo. Além do esforço físico, o rapaz segue à risca a orientação do fisioterapeuta. Uma delas é o exercício da paciência. Muita paciência, calma, mas com o tempo ele vai recuperando, vai ganhando amplitude de movimento, vai ganhando força, e vai automaticamente melhorando a vida diária dele. Muita paciência, calma, mas com o tempo ele vai recuperando, vai ganhando força,